A todas, queria cumprimentar a doutora Laura Mendes de Barros, que é a controladora-geral do município de São Paulo, cumprimentar a nossa chefe de gabinete da Secretaria do Verde, Rose Cotardo, nossa amiga de muitos anos, não vou falar quantos, mas são muitos, cumprimentar o Ricardo Ferreira, que é o doutor municipal de controle interno da controladoria-geral do município, e o também amigo de muitos anos, Jorge Farid, prefeito regional da Vila Prudente, que está aqui com a gente. Prazer muito grande, muito obrigado pela presença. Obrigado. Também cumprimentar nossos participantes, nosso corpo de técnicos e diretores da Secretaria do Verde, que estão aqui, não vou nominar porque são vários, muito obrigado pela presença, e também as pessoas da controladoria que estão aqui, demais convidados. Embora não pareça, eu tenho 53 anos de ativismo político, não parece, vocês não estão vendo isso aqui, mas eu tenho, eu tenho 65 anos, tenho 53 anos que eu me lancei nas coisas da vida pública, seja como ativista sinical, ativista do movimento popular, na luta pelas liberdades políticas, e também como gestor público, que eu fui algumas vezes, tive a oportunidade de ser gestor público, secretário, outro município, aqui em São Paulo, é a segunda vez que eu sou secretário. Fui secretário de participação e parceria na gestão do Serra, e agora o prefeito Dória me convidou, estou lá, como titular da Secretaria do Verde. Então, uma estrada, são cinco décadas, né? E se eu tenho que responder por algum crime nessa minha militância de vida pública, é o crime de empobrecimento ilícito. Tenho muita honra desse crime que eu pratiquei, empobrecer para fazer o trabalho, para fazer a política pública, e fazer as coisas acontecerem, e o povo ser mais feliz. Então, vocês não imaginam a felicidade, a satisfação que eu tenho de estar aqui nessa mesa hoje. Isso, para mim, é uma coisa, é um prêmio. Por quê? Porque, segundo as nossas tratativas, e aí eu quero aqui render minhas homenagens, a Rose Gotardo, que foi quem tomou a iniciativa, quem nos propôs, quem defendeu a proposta, a Rose é uma pessoa também que eu trouxe para a chefia de gabinete, e eu confio nela, o que ela falar para mim faz, eu faço, porque eu sei, conheço, estou falando sério, senão não falaria. Você e o nosso corpo de direção da Secretaria, que está lá conosco hoje, o pessoal que está trabalhando, também é um pessoal extremamente probo, probo. E, junto com a controladoria, com a sua equipe, você mesmo, a Laura, sua equipe toda, nós fizemos um combinado, e, segundo tudo, consta, e é verdade, é o primeiro caso de um programa de integridade no país. O país está precisando de expandir os programas de integridade. O Brasil está faltando integridade. Esse não é o Brasil que nós sonhamos. Esse não é o nosso Brasil. O nosso Brasil está aqui, nessa sala, nesse programa, nas práticas que nós fazemos. Por isso, eu estou com uma felicidade enorme de poder participar desse momento. Vocês não sabem a alegria que vocês estão dando para a gente, para a gente poder fazer política pública do jeito que a gente gosta e respeita a população. Eu agradeço muito, então, essa felicidade, esse presente que vocês deram para esse militante antigo, teimoso, que empobreceu fazendo política pública, que vive do salário, do seu salário. Aliás, estou gastando boa parte do meu salário para comprar as coisas por falta de orçamento na Secretaria do Verde. Mas faço com gosto, não estou reclamando. Só para terminar, eu quero dizer aqui, reafirmar a nossa vontade. Nós estamos lá à disposição. Pode usar e abusar, igual o mate leão. Pode tomar conta, pode fazer aquilo que for preciso para nós servirmos de laboratório, de espelho, para que vocês nos corrijam naquilo que precisar e nos ajudem a avançar naquilo que a gente acredita. Parabéns a vocês, parabéns, Rose, parabéns à equipe da Secretaria que está conosco nesse barco. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.